do Ubuntu 17.10, mas também tenho visto muita gente reclamando do desempenho do sistema. Imaginem a gente você ter aí o seu Ubuntu 17.10 para ter todas as novidades que forem lançadas, todas as aplicações, mas rodando o Gnome após o boot com 550 MB só de RAM. O Gnome, a última versão do Gnome, é disponível no Ubuntu 17.10. Pois nesse vídeo a gente vai fazer uma instalação mínima do Ubuntu do zero mesmo, e a gente vai preparar o Ubuntu. Se você quiser ter um Ubuntu para servidor sem interface gráfica, você vai poder. E se você quiser ter um desktop com o Gnome lisinho, para você sair instalando só o que você quiser, sem as configurações de fábrica que já vem da Canonical dentro do Ubuntu, que fica bonito, fica legal, mas acaba deixando o sistema um pouco mais pesado. E aí você pode instalar as extensões que você quiser, você vai ter o Gnome do zero mesmo para trabalhar. Então esse é o nosso propósito do vídeo, vem comigo, vamos que vamos! Olá pessoal, primeiro passo, deixa eu tirar minha câmera aqui, é a gente acessar o site help.ubuntu.com Vou deixar o link aí na descrição e você vai fazer o download aí da imagem minimal, no caso 17.10, 58 MB, está vendo? Você vai fazer o download aí, vai ser um arquivo ISO chamado mini.iso, tá? Então você vai fazer o download dessa imagem e o resto tudo é feito pela internet durante o processo de instalação. Já criei aqui a máquina virtual, Ubuntu 17.10, as configurações, já pensando que eu vou instalar aí o Gnome Shell, então eu coloquei 2 GB de RAM, 20 GB de HD e apontei aí a imagem para o mini.iso. Quem tem dúvida ainda de como funciona o VirtualBox, tem bastante vídeo aí na internet de uso do VirtualBox, tá? Acredito que a maioria de vocês não vai ter problema quanto a isso. E quem estiver instalando nativamente também não tem problema, né? Só você criar, gravar num CD essa ISO ou num pendrive e o processo é o mesmo. Então aqui na tela a gente vai escolher a opção Install. O processo de instalação, ele é mais parecido com o do Debian, do que quem está acostumado a instalar o Ubuntu. Então você usa as setas do teclado e Enter para ativar as opções. A primeira opção aqui se trata do idioma, então eu vou apertar P de português. Vou escolher aqui português Brasil e vou dar Enter. Aí ele fala se você quer continuar a instalação no idioma selecionado, ou seja, português. Mesmo não tendo suporte a tudo, a tradução, eu vou colocar sim. País que eu moro, Brasil, Enter. Detectar automaticamente o layout, eu vou colocar não. E aqui o layout eu vou deixar português Brasil, Enter. Então praticamente Enter. Português Brasil no layout. Ele vai fazer as detecções de hardware de rede. Como se trata aqui de uma máquina virtual no meu caso. Se você já tiver conectado o cabo Ethernet e for DHCP, vai já detectar a configuração de rede. É necessário que detecte para você fazer o processo de instalação. Já que tudo vai ser feito download na internet. Que é o nome da máquina que você vai definir. Eu vou definir como Ubuntu mesmo. Vou continuar. O espelho, ou seja, de onde vai baixar os repositórios. Brasil. Aí ele fala que vai ser do brarquive Ubuntu.com. Beleza, vou dar Enter. Se tem proxy, não tem. Então eu vou deixar em branco. Simplesmente vou dar Enter. E aí ele vai começar a baixar, ou seja, fazer download do necessário para continuar o processo de instalação. Então eu vou deixar ele fazer download desses componentes necessários. Eu vou fazer uma pausa para o vídeo ficar mais dinâmico. E volto quando eu tiver completa essa etapa. Muito bem pessoal. Então chegamos aqui na etapa onde ele vai começar a pedir os dados de configuração básica do nosso usuário. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Então vamos lá. Colocar os dados básicos. Colocar os dados, nome, etc e tal. Então nome, Juliano. Nome de usuário, Juliano. Colocar minha senha. Continuar. Repetir minha senha. Continuar. Ele fala que a minha senha usa a fraca, usar a senha fraca. Sim. Encriptar a pasta pessoal, não. Seria deixar criptografada, né. Vou colocar não. Deixar ele detectar o servidor de hora aí da rede. A zona está correta sim. Agora ele vai detectar discos e tudo mais. Particionador. Aqui você pode fazer toda a partição manual como os assistidos, usar o disco inteiro. Eu vou fazer aqui pela partição manual. Então ele detectou aqui o disco de 42 GB. Eu vou em cima aqui do disco. Vou dar Enter. Ele fala que a tabela está vazia. Criar uma tabela de partição sim. Agora tem espaço livre aqui, 42 GB. Então eu vou aqui em cima, vou dar Enter. Criar uma nova partição. Vou criar uma partição de 22 GB. Que vai ser a raiz. Início, raiz. Já colocou como raiz. EXT4. Finalizar a partição. E essa que sobrou de 20 GB. Eu vou aqui Enter. Criar a nova partição. Vou criar uma de 4 GB. 2 GB, que vai ser de swap. Primário, início. Vai ser a partição área de troca, swap. Então aqui na opção usar como. É só você vir aqui e colocar swap. Finalizar. E ainda sobrou 16 GB. Eu vou dar Enter. Criar a nova partição. E vai ser minha ROM. Primário também. Home. Olha lá. Criar três partições. Você poderia também usar aquela opção de usar o disco todo. Que já criava pra você. Finalizar o particionamento. Escrever a mudança no disco. Sim. E vou deixar instalar o sistema básico. Fazer mais uma pausa. Volto quando tiver concluída essa etapa. Pessoal. Enquanto tá fazendo aqui a cópia dos arquivos. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Lá no site certificações.net.br Eu tô com um curso novo agora. Bem interessante. Que é um curso pra quem tá querendo tirar a certificação CompTIA Linux. Então o que é a certificação? É uma certificação que é duas em uma. Você vai fazer a prova da CompTIA passando. Você também recebe a certificação LPI. A diferença é que vai ser aula ao vivo. De segunda a quinta-feira. Das 21h às 23h. Serão 25 aulas. 50h de conteúdo. Muito conteúdo de Linux. Mesmo pra quem não vai fazer a certificação. Você vai sair top pro mercado de trabalho. Com aulas ao vivo aí comigo. Então tem toda a interação. E o valor desse treinamento tá 225. Pra essas últimas vagas aí. O curso começa no mês que vem. Tá? Em novembro. Então aproveitem. Entra aí no site certificações.net.br Você já vai ver aí o banner aqui. O slide, né? Pega aí o link. Tá? Acessa mais informações. Você tem mais informações. E pra quem quiser assistir todos os treinamentos que eu tenho. São com aulas gravadas. Aí não é ao vivo. Tem o pacote com todos os cursos. Que são todos esses treinamentos que tá aqui. Inclusive o de servidores Linux. Que tem servidor DHCP, Squid, Samba, FTP, Proxy. Tá? Também tem mais informações. Também é baratinho o pacote aí. Né? Sempre eu faço curso a preço popular. São mais de 200 videoaulas aí. O preço tá 249,90. Então acessa lá o site certificações.net.br E aproveita essas promoções aí. Vou voltar aqui. Ah, dá mais uma pausa. Pra voltar quando tiver instalado aí o sistema básico. Pra gente prosseguir com o nosso Ubuntu do zero, né? É isso aí, pessoal. Terminando mais uma etapa. Ele fala como deseja as atualizações do sistema. Eu vou deixar aqui, no meu caso, sem atualizações automáticas. Mas é opcional aquela etapa. Tá? Ele ainda vai instalar mais alguns... Algumas aplicações de idioma. Algumas aplicações antes de finalizar. Ficou rapidinho, a gente aguarda aqui. Vamos ver se ele... Tá indo bem rapidinho. Vamos ver se a gente já finaliza essa etapa. Que vai ser a última que vai concluir a instalação. E após isso, a gente vai fazer as primeiras configurações pra fazer a instalação aí do nosso... O nosso gnome. Tem interface gráfica. Que vai ficar bem rápido, tá? Vou fazer mais uma pausa e eu volto quando terminar essa etapa. Bom, concluímos aquela etapa. Agora, pessoal, aqui você escolhe se você quer instalar a opção Ubuntu, Ubuntu Desktop, tá? Ou simplesmente se você quer... Se você quer um DNS, tá? Pode escolher o Ubuntu, então você pode escolher todas as opções que você quer. Vamos ver qual que é a opção... Eu vou colocar aqui a opção... Deixa eu ver qual que é a opção que eu quero aqui. Vou colocar aqui, ó... Basic Ubuntu Server. Aqui vai vir só o modo linha de comando. Vou deixar essa opção... Vou escolher essa opção, Basic Ubuntu Server, tá? Que vai vir só a opção em linha de comando. Vou continuar aqui. E depois aí, a gente que tiver instalado, eu faço as instalações necessárias aí. Do ambiente gráfico. Mais uma pausa enquanto ele faz o download software. Volto daqui a pouco. Beleza, pessoal. Então, nessa etapa aqui, vamos escolher aqui instalar o... O group na inicialização, sim. Tá? Então ele vai instalar o group na... Na inicialização, pra gente ter o menuzinho de inicialização. E pra iniciar o sistema. Vai fazer as configurações finais. Sistema... Deixa eu ir em UTC mesmo. Fazer as configurações finais aqui. Vai reiniciar. E a gente já vai iniciar o Ubuntu. No meu caso, aquele linha de comando que eu escolhi a opção serve. Então, se você quisesse ter um servidor. Que não precisa de interface gráfica. Seria uma opção aí bacana. Você já teria esse servidor. Daí você começaria a instalar as aplicações que você quer. Com base no Ubuntu 1710. Se você quer ter um ambiente desktop. No caso, o que a gente vai fazer agora. A gente vai instalar o Gnome do zero. Então, não vai vir com as configurações, por exemplo. Do Gnome que vem no padrão. Que é você baixar ISO completa lá do Ubuntu. Você vai ter um Gnome bem enxuto. O que pra muitos vai melhorar muito o desempenho. E vai ser bem legal essa opção. Tá bom. Agora, deixa eu mudar sua ordem de boot aqui. Que ele tá iniciando novamente pelo... Iniciando pelo... CD. E não é isso que eu quero. Devegar a máquina. É um mouse também ruim. Vou dar uma ordem de boot aqui. Sistema. Colocar o disco rígido. Porque ele tá no HD já. E vamos iniciar aqui pelo HD. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então, vai iniciar, como vocês podem ver. Ubuntu 17.10. Mas, uma instalação bem mínima, né? Esperar o sistema carregar. Vamos lá. Linha de comando. Vou me logar com o meu usuário. Vamos verificar se eu tô navegando. Tô navegando. Tá? Já posso começar a fazer as instalações. Então, aqui, se eu quisesse só um sistema pra servidor, eu ia começar a trabalhar com o servidor. Com a base, né? Se a gente colocar, ó. Já tá com a base aí. Com o kernel 4.3. Já é a base do Ubuntu 17.10. Mas, como eu quero ter um ambiente gráfico. O Gnome. Quero um Gnome bem leve. Então, eu vou instalar as seguintes ferramentas. Primeiro, eu vou rodar aqui um sudo apt-get update. Pra ele atualizar os repositórios. E, após ele atualizar os repositórios. Eu vou instalar. Ó. O que que eu vou instalar aqui, ó. Apt-get install. Vou instalar o Gnome Session. Que é a sessão do Gnome. Gdm3. Nautilus. Vou instalar o Gnome Terminal. Pra gente ter um terminal de comando. Gnome Software. Para a gente ter as aplicações do Gnome. Vou instalar o Gedit. E vou instalar o Firefox. Pra gente ter o navegador Firefox. Então, basicamente são as aplicações que eu vou instalar. Vou deixar aí na descrição, tá? Ele vai fazer download 224 megas. Deixa o download rolar. Então, vou fazer mais uma pausa pro vídeo ficar dinâmico. Volto quando terminar. A gente tiver feito aí o download. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. Bom, pessoal. A instalação completou aqui. Então, vou dar um sudo reboot. Vamos dar a reiniciar a máquina. Vamos ver se já vai iniciar aí na interface gráfica. Com o nosso ambiente Gnome. Bem lisinho. Ou seja, iniciar aí com o ambiente Gnome sem as configurações padrão que é feito no próprio sistema do Ubuntu quando você faz o download da ISO. Isso vai ser bem mais rápido porque é o Gnome mesmo limpo, né? Vamos deixar inicializar aqui. Pra gente fazer aí, iniciar o sistema. Já tá iniciando o GDM. Pra carregar. Carregou. GDM. Fazer login normalmente. Ah, professor. Mas qual é a vantagem? Olha lá. Estamos aí com o nosso Gnome. De eu fazer dessa maneira. Que eu vou ter a última versão do Gnome. Vou ter o Ubuntu 1710. Ou seja, todos os pacotes disponíveis para o Ubuntu. Eu vou ter aí disponível, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente ter essa conversa final, né? Tá aí o nosso pacotão instalado, né? E só que a diferença é que aqui é o Gnome mesmo. O Gnome liso. Ou seja, ele não tem as configurações que vem por padrão no Ubuntu 1710. Aí você instala as extensões que você quiser. Você tá com o sistema lisinho. O que vai fazer que você tenha um desempenho muito melhor, né? Se a gente pegar aqui o Free-H. Tá sendo usado 555 MB de RAM. Ou seja, Gnome carregado aí com 500 MB, né? Olha que bacana. Olha que coisa bacana. Olha que interessante isso. E aí você sai instalando tudo. Ou seja, seu sistema vai ficar top. Então você vai ter um Ubuntu 1710 como base. Pra instalar todas as aplicações. Todos os lançamentos que saem de segurança e tudo mais. Porém, com desempenho magnífico. Então esse era o propósito dessa vídeo. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí. Vamos que vamos.